Olá amantes dos caminhões e dos ônibus, sejam muito bem-vindos ao canal do MAPA-A. Aqui quem fala é Restanho e estou aqui com a versão 1.6 do EA Bus. Estou saindo da pedreira de botear com destino a algum lugar que agora não me lembro. Bom moçada, então é o seguinte, a galera está perguntando, a versão beta do ETS 2 versão 1.22 está no ar. E daí a moçada escreve para a gente, meu Deus, o meu EA deixou de funcionar. É porque o seu EA foi concebido e criado para funcionar na versão 1.21. Então, como estamos em beta ainda na versão 1.22, você precisa retornar o seu ETS para a versão 1.21 para continuar jogando EA e aguardar a atualização, que não está sendo fácil, tá moçada? A SS essa vez deu uma caprichada bacana mesmo na nova versão e está dando um trabalho do caramba para fazer o EA funcionar porque a SS retirou algumas coisas da base original do jogo, o que deu uma bugada geral em objetos, texturas e assim vai. Então, a gente está tendo um razoável trabalho para fazer a correção. Então, por enquanto, turma, vocês seguem na versão 1.21, que quando sair a oficial da 1.22, a versão 3.0 do EA normal e a 1.7 do EA bus já sairão para 1.22. Legal moçada? Bom, falando na 1.22, a SS adicionou agora aquela questão de você poder contratar os fretes de modo online através do site World of Trucks e é uma interação que existe então com o teu perfil do World of Trucks com o jogo. Eu testei ontem essa interação e ficou bem bacana porque você informa dentro do site lá do World of Trucks em qual cidade você está. Então, por exemplo, eu estava usando o meu perfil sem mods, o perfil que funciona como mapa original e eu estava em Praga, então eu indiquei lá no World of Trucks que eu estava em Praga e o World of Trucks deu a lista de cargas disponível lá em Praga, eu selecionei uma e quando eu dei iniciar a viagem, ele saiu do site e eu estava com o jogo aberto, né, óbvio, fazendo tudo pela Steam ele saiu do site e entrou já no jogo e eu já pareci engatado com o reboque na empresa que eu tinha que sair com destino a uma outra cidade que era do lado de Praga lá. E quando eu finalizei, eu voltei ao meu perfil lá no World of Trucks e ele deu como finalizada a entrega e olha só que bacana, ele reconheceu que eu estava em outra cidade e já me deu a lista de cargas disponíveis da outra cidade. Achei bem bacana. Lembrando, né, moçada, deixando um aviso para quem está vendo o vídeo e ouvindo realmente o que eu estou falando isto não funcionará com o mapa E.A. porque não faz parte da lista de cidades disponíveis dentro do site World of Trucks essa lista, ela não é gerada pelo mod, ela é gerada pela programação do site Legal? Então tá bom. Pô, bacana essa paisagem, hein? Cara, que bacana essa paisagem. Finalzinho do dia aí, show de boa. Bom, uma outra coisa também que aconteceu na 1.22 é queda de FPS em cidades. Eu percebi e daí eu deixei o meu indicador de FPS da Steam habilitado que daí ele mostra pra mim o FPS que o jogo tá rodando então olha só que coisa engraçada eu já tinha abaixado o meu ETS 2 de 300% pra 200% e eu já tinha abaixado pra 150% você vê aqui a engine do jogo, ela tá começando a o jogo, ele realmente ficou mais pesado bom, aí eu resolvi voltar pra 200% e fazer uns testes de FPS jogando no mapa original, né? eu não vim jogar no E.A. eu fui jogar no mapa original mesmo porque o E.A. ainda não tá funcionando direitinho bom, aí eu tava testando em Praga, né? aproveitei a viagem pra testar na cidade de Praga o meu FPS ficava em torno de 40, 42 e nas rodovias quando eu saia da cidade pô, bonita essa imagem, hein, moçada? bonitona essa imagem e daí quando eu saí de olha só que top cara, que top e daí quando eu saí de Praga e entrei na rodovia o meu FPS subiu pra 55, 55 67, variando dependendo da situação chegou até 65 dependendo da situação e daí quando eu cheguei em Birno que era outra cidade que eu tava indo ele de novo, ele voltou a cair um pouco tá certo que Birno é uma cidade separada é uma cidade que ela tem dois pedaços mas mesmo assim tinha bastante tráfego daí caiu um pouco cara, olha que legal as raiz do sol e daí caiu um pouco caiu pra 42 40, 42 então, turma no EAA principalmente na cidade de São Paulo que é uma cidade maior e ela agora tá com 17, 18 empresas dentro da cidade de São Paulo mais rodoanel mais isso, mais aquilo mais prédio mais cenário lá, testando o EAA o meu FPS caiu de 55 para 32, 31 o que é bastante quase 50% de queda de FPS e isso ele não gostaria de reforçar que isso não tem a ver com o EAA isso tem a ver com o jogo a ECS que tá sobrecarregando o ETS2 com novas funcionalidades ainda, eu vou repetir o que eu falei no vídeo anterior a minha esperança é que a CS jogue o ETS2 para o DirectX 11 e isso vai melhorar o FPS do jogo mas nada disso acontecer ainda então a gente tem que esperar beleza turma então eu vou seguindo aqui com a minha viagem olha moçada eu sei o que vocês falam e tal, mas olha, dirigindo a câmera externa nesse cenário aqui é muito top muito top você deixa no automático deixa o ônibus no automático e vai só curtir na paisagem cara, muito legal então tá bom moçada, é isso daí vou ficando por aqui um abraço para vocês e até a próxima e até a próxima